Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e o que você está vendo não é miragem. É uma confusão só, mas eu quis mostrar pra vocês 5 erros de maquiagem que vocês não podem cometer no trabalho. Ó, ó, vou mostrar no vídeo, continua assistindo pra vocês saberem quais são os erros e não cometerem no trabalho. Antes de mostrar pra vocês quais são os erros e você já está começando a ver que tem alguma coisa realmente diferente aqui, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal pra poder estar recebendo os novos vídeos, pra poder estar sabendo as novidades. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever. Se gostar do vídeo, não esquece de dar um gostei pra mim pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? E agora, não vamos perder mais tempo. Vem identificar quais são os 5 itens de maquiagem que você não pode errar. Eu vou te mostrar passo a passo, não perde, fica só assistindo aí, vem! Antes de eu entrar efetivamente no mundo da beleza, como maquiadora, designer de sobrancelhas e tal, eu trabalhei durante 15 anos na área financeira. E durante esse período que eu trabalhei, eu adquiri muita experiência no trato com funcionários, com colegas de trabalho. Na última empresa que eu trabalhei, eu exerci o cargo de gestão. Então, a responsabilidade era muito grande, com a aparência dos funcionários, a forma de se vestir, a forma de se comportar. Existe uma cobrança maior, pra que o funcionário esteja no padrão da empresa. Eu participei de vários processos seletivos e uma das coisas que era observada era isso. A maneira como a pessoa se vestia, como usava maquiagem, como se apresentava. A aparência, infelizmente, no mundo corporativo, ela é tudo. Muitas candidatas eu tive que descartar, porque ela errou muito em vários itens. Então, pra isso que a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês esses 5 erros que você não deve cometer no trabalho com relação à maquiagem. E vou mostrar pra vocês a diferença. A gente vai fazer um comparativo, pra saber como ficaria se você errasse na mão, se você não tivesse essa noção. Ou melhor, se você quiser se maquiar desse jeito, você gosta, você curte. Mas você tem que pensar que o ambiente de trabalho não permite tudo que a gente gosta. Então, eu vou fazer um comparativo, um de um lado e do outro do rosto, pra você entender, na prática, o que eu vou falar. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é a sombra. Então, esse olho aqui, eu trabalhei um olho com uma sombra colorida. No caso, eu escolhi o verde, porque eu tô com uma blusa verde. Então, olha, o olhar de quem está com uma sombra verde é completamente diferente do olhar de uma pessoa que está com uma sombra básica. Então, o que chama mais atenção? Você olhar uma pessoa que está com uma sombra colorida do que está com uma sombra básica. Então, eu digo o seguinte, muito cuidado com sombra colorida. Cuidado com as cores. Isso não quer dizer que você não pode usar colorida, não pode usar uma cor, não é isso. Mas é porque fica mais pesado. Então, evita usar as cores e opte por cores mais sóbrias ou mais clássicas, mais básicas. E aí, se vai sair, vai com happy hour ou alguma coisa assim, terminou o expediente, bota lá na sua necessaire aquela maquiagem que você quer mudar, quer fazer algo diferente. E aí sim, passa por cima dessa aqui, tranquilamente tem como você fazer. Em cima dessa sombra bege, você pega a sua sombra colorida. A verde, a azul, a dourada, a prateada, glitter, pigmento. O que você quiser fazer, coloca por cima que vai ficar lindo. Mas, muito cuidado na hora de trabalhar desse jeito. Outro item que eu vou falar vai ser o gatinho. Olha esse gatinho para você ir trabalhar. Olha bem. Olha o impacto que ele dá. Ele fica bonito? Fica super bonito. Fica estiloso, deixa o olhar, deixa todo, faz toda uma diferença. O nosso segundo item de erro que você não deve cometer é cuidado com o gatinho. Não é o miau, pelinho, gostosinho, fofinho. Mas, é o gatinho que você pode utilizar e acabar estragando o seu visual de uma maneira geral. Você imagina você ir para uma entrevista de emprego com um gatinho desse, desse jeito, todo estiloso, está ótimo, mas não combina. Da mesma forma que você vai sentar para conversar com o seu chefe sobre uma determinada planilha, um determinado levantamento que ele fez, você chega com esse gatinho, ele não sabe se olha para a planilha ou se olha esse risco preto, essa coisa preta que está no teu olho. E se for uma chefe, ela vai analisar para ver se você fez o gatinho direitinho, se o gatinho está bem feito, se não está bem feito, que talvez está grosso demais, poderia ser um pouco mais fino, poderia ser um pouco mais pontudo. Enfim, que você exagerou, tá? Então, vai usar um delineador? Eu acho que é super válido usar um delineador. Ele fica muito lindo, o olho faz um acabamento maravilhoso. Então, faz um delineador curto, não precisa ser aquela coisa, já deixa ele pronto. Vai sair com a galera, vai sair com a turma, o pessoal vai tomar um chopp e tal, tal, tal. Pega o seu delineador e puxa o gatinho e faz a festa. Mas no trabalho, é melhor você ter algo assim, bem mais básico, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro item que está assim, super na moda, todo mundo quer fazer. Esse é o raio do contorno. Por quê? Porque as Kardashians usam e virou moda e o povo desenha e risca o rosto e bota lanha, tudo. Ok, mas cuidado com o que você vai fazer. Uma coisa é você fazer um contorno bem sutil. Então, eu fiz um contorno aqui. Com certeza, o que você está vendo aí é 30% a menos do que eu fiz aqui. Então, lembre-se que você vai estar no meio de trabalho extremamente iluminado, que você vai estar ao vivo e a cores, né? Com todos os seus colegas do trabalho, com mais todos os seus gestores. Então, tudo fica mais intenso. Ou seja, os 30% que você não está vendo em quantidade, está na verdade aqui. Então, olha, eu fiz aqui um contorno levemente. Fiz um leve contorno nessa parte aqui. Aqui também levemente. E pouca coisa no nariz. Agora, imagina esse tipo de contorno para você ir trabalhar. Então, olha, ele está bem mais marcado aqui. E você consegue ver que na raiz do meu cabelo, essa parte aqui, está meio que morena, né? Então, eu estou com o rosto bem mais marcado aqui. Então, se você é ao vivo, vai ver que existe uma quantidade de produto que escurece o meu rosto. Então, pensa comigo. O contorno, ele é utilizado para dar forma ao seu rosto. Quando você passa a base, quando você passa o corretivo, você tira toda a parte uniforme de sombra e luz que o seu rosto tem. E o contorno veio para quê? Para desenhar. Se o seu rosto tem um desenho diferente do oval, que foi padronizado como sendo um rosto mais fácil de combinar com tudo, você pode fazer contornos para suavizar os pontos que estão mais fora do oval. Então, cuidado na hora de você fazer essa opção. Não é porque as Kardashian usam, é que você vai usar principalmente no mente de trabalho. Então, pode usar o contorno? Claro que pode. Ele fica bonito, ele deixa o seu rosto desenhado de uma forma mais angular. Fica bom. Só que você tem que ter cuidado para não exagerar no seu contorno. Mais uma vez, digo para você que faça a opção de contornar o seu rosto marcado quando você for sair. Quando você for sair com os amigos, quando você estiver indo no happy hour. Nada de utilizar uma quantidade de produto assim durante o dia, durante um ambiente muito claro, sem esse propósito, um ambiente que não é para isso, e acabar exagerando no visual. E aí, todo mundo fala de iluminador. O iluminador, ele é muito bom para quando você sai à noite, ou quando você vai tirar foto, fazer fotografia. Então, você tem que ter muito cuidado com o tom do iluminador, o tipo de iluminador, para não ficar ruim. Para quem tem pele clara, o ideal é que você escolha o tom perolado. Então, esse aqui que eu utilizei, se você... Eu vou chegar mais perto para ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Eu utilizei um iluminador nessa área que é onde a gente usa, né? Que é esse ossinho aqui em cima. Um pouco nessa área aqui, né? Em cima da sobrancelha. Você também pode colocar um pouquinho. E botei aqui nesse canto do lado de cá, né? Para a gente fazer o rosto do lado de cá. Levemente no queixo e levemente próximo ao arco do cupido, mas não deu para fazer muito bem, porque eu estou fazendo o contraponto. Para que serve o iluminador? Se você estivesse andando com um holofote de cima para baixo, iluminando o seu rosto. A hora que bate uma luz, ele aumenta a luminosidade dos pontos altos do seu rosto. Então, aqui, aqui, aqui são os pontos altos. É como se tivesse uma luz de cima para baixo. Agora, você tem a pele oleosa, cuidado para não usar um iluminador em creme. Por quê? Porque ele vai ficar oleoso, vai ficar gorduroso. A impressão que vai dar é que não existe uma iluminação, existe uma gordura localizada ali. Faça a opção por um iluminador em pó e vice-versa, né? Se você tem a pele seca, você pode usar um iluminador em creme. E a cor? Eu aqui utilizei um iluminador dourado. Por quê? Porque muita gente acha que fica lindo, né? Eu coloco um iluminador dourado e vai dar um glow bonito, vai dar... E a impressão que dá é que eu peguei sol, me queimei, esqueci de passar protetor solar. Então, você pode ver que essa área aqui minha, ela está com uma aparência meio assim, de que queimou, tá? Então, eu passei nos mesmos lugares. Usei ele no topo do nariz, né? Que deu a aparência de que eu peguei sol, né? Que queimou e pegou sol. Passei ele aqui, uma parte do arco, pouca coisa e também nessa parte. Então, você observa que pelo meu tom de pele, o iluminador dourado não combina comigo. Não tem a função de iluminar. Ele dá o brilho, mas ele dá um brilho diferente, um objetivo diferente. Não é aquela iluminação pra realçar determinados pontos do rosto. E a mão leve, gente, tudo muito sutil pra você, pra você aparecer, não pela sua maquiagem, mas pela sua competência, pelo seu comprometimento no trabalho, pela sua dedicação. Tudo isso deve aparecer, você como uma boa profissional. Esse batom é um dos batons mais lindos que eu acho. Só que esse batom, ele não é um batom ideal pra você trabalhar. Por quê? Porque o que você tá vendo é a minha boca. Você só consegue ver a minha boca. Por quê? Porque ele é extremamente chamativo. Agora, vamos ver o outro? Olha que coisa sutil. Eu estou com os lábios coloridos, uma cor bonita, que combina com o que eu trabalhei. Eu fiz um olho bem básico, bem clássico e coloquei uma cor na boca. Só que aqui, o meu chefe vai falar com a minha boca. Quem consegue prestar atenção em alguma coisa com uma boca dessa? Então, gente, muito cuidado na hora de escolher o batom. Você pode usar qualquer cor de batom, claro. Você pode usar o batom, pra sair de manhã você passa o batom que tá na tua casa. Quando você chega na hora do almoço, você vai lá na gaveta do seu trabalho, passa o batom. E na hora que você vai sair, eu quero colocar um batom mais forte, mais poderoso. Você pode colocar um outro e sair. Agora, muito cuidado na hora de você escolher um batom assim, tão forte. Porque é um batom que acaba marcando muito. Qual foi o objetivo de eu mostrar tudo isso pra vocês? Mostrar que a gente pode ficar maquiada, a gente pode usar maquiagem no trabalho. Usar todos os itens de maquiagem, mas olha, de uma forma mais discreta, de uma forma mais sutil. Mostrei aqui cinco itens de maquiagem que a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar no trabalho. Aí eu queria que você me dissesse o seguinte. Pra você, qual é o item de maquiagem que eu não falei aqui, que você acha que pode dar erro? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, que tal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pensando em vocês. Se alguém tiver alguma ideia de vídeo pra eu gravar, pode deixar nos comentários, tá? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.